Salve, salve galera, seja bem-vindo aí a mais um vídeo aí no canal Periquito no Japão Então fica ligadinho até o final e partiu com a gente aí Tamo indo lá pra jantar com o pessoal, meus amigos, faz tempo que eu não vejo a galera Então vou fazer um vlogão aí, ali em Yokohama Vamos jantar no Lamen galera, vocês vão conhecer um Lamen de Yokohama Muito bom, e por causa da pandemia tá tudo fechado né galera Aqui os locais, então esse é o único local que vai tá aberto o horário que a gente vai lá Então a gente vai tentar filmar tudo pra vocês aí com os amigos aí Partiu, só vamos aí, fica com o clipzão aí do caminho é nóis, tamo junto, fui! E aí 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 Fala aí galera, tamo chegando aqui na casa do meu amigo aqui, né? Já vai parar E vamos trocar uma ideia aqui E esperar o pessoal pra gente poder ir lá no restaurante galera Vamos que vamos Chegamos aqui em Yokohama, deixei o carro aqui já Porque lá na casa do meu amigo lá não tem onde parar Aqui em Yokohama, aqui os lugares é bem estreio Depois eu vou mostrar um pouquinho de onde ele mora aqui Aí o Maranhão, dá um salve aí Dá um salve aí pra galera aí Esse aqui é o Mário aqui ó Até que enfim vim aqui na casa do Mário que ele me convidou E o Mário a gente encontrou uma vez lá no poço lá Então é isso aí, partiu lá comer? Partiu Vamos comer um lamen É isso aí, né? Vai com o carro do Mário aí ó Então bora lá galera Vamos lá, acompanha aí Tá meio escuro, mãe Partiu, só vamos Chegando aqui no Lamenha Ah, dá pra entrar ali por trás ali ó Eu acho que é esse lamen, né? Ele mandou o ponto, não mandou? Não mandou nada Ele falou que é do lado esquerdo Galera, vamos comer um lamenha Com a Ferrari aqui do Marião Vamos parar aqui, né? Pera aí que já volta E aí galera, chegamos aqui no Lamenha Olha o GTR aí Você tá doido, filho Ó, Sansa Aí ó, o Chatio chegou aí Mas o Chatio tá meio ruim de estacionar Olha aí, velho Ô, louco Comprou carteira, galera Olha aí Olha aí Olha aí É isso aí, galera Os caras chegando pra comer Chegou uma hora antes aqui É nada Tá com fome, hein Olha É isso aqui que nós pôr na trilha? É esse? É isso aqui Nossa E aí, meu irmão? Beleza, pura? Como é que tá? Satisfação Aí sim, ó Vamos já botar na trilha já, ó Ó, esse tá bonito, hein? Que ano que é isso aqui? 28 Caramba É isso, dá dó de pôr no barro, né? É o segundo que eu tive Ah, é? É Eu tinha um ou outro Sim Aí vendeu pregando Fala aí, galera Voltamos aí Agora resolveu comer Já é 9h40 da noite Partiu ali, ó Como é que chama esse lado, hein? Tô 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 Cusa Sei lá como é que chama aí, galera Vamos entrar lá Ó o Itiro aí Dá um salve aí, Itiro Beleza Aí, ó Bora comer Com fome Com fome Aí, ó O Carlão, aí O Sensei do circuito Marião Ó o Mauro aí, hein? Bora lá comer Bora comer, galera Vamos entrar aí, ó Vamos ver como é que é o esquema aí Como é que é o esquema aí Já tem que pegar aqui? É Vamos ver como é que é o esquema Aí o bombado vai ensinar a nós 4, 2, 6 Pera aí, galera Vamos pegar aqui Aí, galera Você escolhe o ramen Escolhe tem arroz Senão tem um sedo aqui De ver tudo junto Agora é só esperar aqui O ramenzão Esse Zé tá doido, olha Faz tempo que eu não vim lá, velho Tá com fechado, tá vendo? É um bombado aí Só no ramenzão aí, ó Olha, isso é bom, hein? Tá com fechado, né? Olha, que é o vidro aí Ó, o Marão Olha, o Marão Té doido Ovo? Ó O Marão tá com doido, galera E aí, Mariano, dá um salve, ó. Aí sim. Fala aí, galera. Voltamos aí. Acabei esquecendo de finalizar ali, né? Ficou ali até tarde, galera. Desde as... Que hora que nem chegou ali, né? Nove horas, né? Nove horas. Nove horas. Agora é meia-noite, galera. Dá um salve aí, Mariano. Olá. Valeu aí hoje aí pelo rango aí. É isso aí, galera. A gente vai finalizando por aqui. E aí, galera, mano, foi da hora demais o Lamenzão ali, que a gente foi comer ali. Agora a gente tá indo lá pra cá do Mário, né? Vai tomar um banho, vou dormir lá na casa dele, tá? E amanhã a gente vai dar uma molezinha aí. Quer dizer, eu, né? Ele vai trabalhar, né? Eu vou trabalhar, né? Alguém tem que trabalhar. Alguém tem que trabalhar nesse Japão, né? Não seja eu. Amanhã tá de folga. Pelo amor de Deus. Então é isso aí, galera. Finalizando por aqui. E isso daí foi o vídeo de hoje aí, o Lamenzão top. Aqui na Itigocenho, vou deixar o link na descrição. Quem morar aqui no Japão e quiser curtir aí, vim pra cá passear e comer um lame aí, mano. O Lamenzão top, velho. Top. O diarra também tava bom, né? Tava bom, hein? É, eu queria ter comido, mas eu não aguento comer tudo isso. Então é isso aí, galera. Valeu aí, um abração. Tamo junto. Valeu, Mário. Nós. Nós. Falou, galera. Falou. Nós. Falou. Falou.